Yeah, 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 yeah Yeah See And no pain So Maybe Amém. 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 Amém Come on, come on, come on, come on, come on Come on, come on, come on as a faradil May I am in my hand, may I ever die My name is needy, may I is my boy Voia imuina, via ara for all Minimindim, vanim Adi Anuwa mi nimidine, vanim Adi Minimidim, didinim Adi Eu não tenho nada de sobrança Eu tenho que olhar pra, eu não tenho nada Eu tenho que olhar para mim Eu não sei se você é assim Eu não tenho peça do rosto Eu não tenho que olhar para mim Amém. 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 Be his friends To commune With him To partake Of his dread So we will love him We will love him We will love him We will love We will love him more Love him We will love him We will love him more We will love him We will love him We will love him How we will love him more Yesway Yesway Our nation came to thee His country Then we will love him more The whole family Our family So we will love him more We will love him more Jesus, Deus te ama minha mãe ete Nenhumi de �ima Mã okunumi unho Debora ou te conviver Se adua com a mãe e mãe ete Quando você descobriu a mãe 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 Amém. 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 Amém.